o problema lá agora sim a bola rolando agora vai o Santos, chegou, chegou junto, já tem falta o Eduardo, recebendo a falta olha o Flávio, Edmundo aqui pela esquerda, Eduardo vai levando, botou na perna, perna esquerda ainda Eduardo foi parado com falta, pelo Pedro Paulo falta clara eu achei também, mas o hábito não achou, Térgio olha só, começamos mal, começamos mal a falta foi claríssima, a intenção do Pedro Paulo foi na perna do lateral esquerdo Eduardo do Vasco aí vem o Pedro Paulo aqui pela direita tem o Dinho, parou, esperou a colocação do Axel novamente Pedro Paulo, Bebeto vem em cima lançamento foi muito profundo, a proteção de Torres é só reposição para o Vasco já se apresentou Jorge Luiz não valeu, vai ser cobrado outra vez o arremesso lateral, agora com o Eduardo outro detalhe acerca desse jogo, a primeira fase do Campeonato Brasileiro teve o Vasco em primeiro lugar e o Santos no último lugar, o Santos foi o último clube a se classificar ficou no oitavo lugar e o Vasco em primeiro olha o Giovani aí, botando na frente, vai Cássio lá pela lateral esquerda chegou, chegou bem no Flavinho, com categoria Luiz Carlos, retardando para o Sérgio olha o Pedro Paulo, Bebeto vai em cima dele, ficou apertado, por segurança, devolveu ao Sérgio agora Luiz Carlos, Flavinho ali pelo meio o Bernardo, ainda não foi acionado, novamente Luiz Carlos botando na frente, estava valendo olha aí o Axel, pela direita Dinho, vetou para a área, quase que o Paulinho chega, já não valia mais nada é que o Paulinho quando subiu, ele acabou empurrando um pouco o jogador Jorge Luiz, a falta foi configurada, o árbitro só teve que marcar Bandeirantes, o canal olímpico Golden Cross, primeiro lugar em saúde olha o Vasco tentando se organizar aí com Giovani, Flavio agora Luiz Carlos, agora Luiz Carlos, Eduardo, Bebeto vem buscar a domicílio lá vai Bebeto paquizinho para Edmundo, botou na frente agora recebeu a falta, o Márcio Rezende deu olha aí o Flavio, já para mudar, ah melhor o Raniello, estava bem colocado filhinho, o lateral Flavinho, botou na frente, olha o Paulinho, e lá vai Paulinho passeu lotado, vai no fundo, bateu para trás, bem colocado o Jorge Luiz mas essa jogada, qualquer jogador que chega na linha de fundo, ele sabe que tem que meter a bola para trás, qualquer jogador inteligente só que nessa jogada, de trás não vinha chegando ninguém, quem estava retardado era o Raniello a jogada era ter metido do outro lado, que o jogador Almir fechava e não tinha marcação mas o Paulinho não viu, meteu a bola para trás, normal estava casinha daquele lado da praia, né Canhota, o Paulinho exatamente, e disse bem o Eli, meteu para trás, ele fez o normal, o normal não adianta por isso é que fez isso, isso é o normal, o jogador inteligente faz o normal e mais alguma coisa é o que ele tinha que ter feito, que o Eli disse, cruzado a bola, que vinha entrando mole, mole o Almir então é a preocupação do time do Vasco, é essa a defesa do Vasco porque o meio do campo do Santos é o meio do campo habilidoso, chega fácil e se chegar pelas laterais, principalmente atraindo o Torres aqui para o lado esquerdo na cobertura do Eduardo e pelo outro lado, na cobertura do Cássio Jorge Luiz, abre o meio agora tem que chegar alguém, tem que vir alguém de trás, e esse alguém não está chegando deveria ser o Ranieri, está certo? ou o Axel, de vez em quando o Bernardo olha aí, lá vem o Edmundo, ficou no meio de três, protegeu, colocou para trás Giovanni, também habilidoso, volta de um longo período de inatividade é, o Giovanni volta depois de ter parado por dois meses e tem um detalhe interessante a respeito do Giovanni, que talvez vai ajudar até o Gerson o Gerson estava preocupado realmente com essa volta do Giovanni e que o Giovanni jogou dez jogos na primeira fase, não perdeu nenhum ganhou sete, ganhou sete, empatou três olha, ela vem o Edmundo ali, olha lá Bebeto está do lado de cá, encostou o Bismarck deixou subir um pouco, um pouco mais para trás ao Giovanni, eu estou bem no jogo ao Eduardo olha o Bebeto aqui na esquerda Eduardo vai para o meio, tem Edmundo Bismarck protegendo bem, Giovanni Flávio Cássio, lá pelo lado direito tenta o outro, tem que trazer para o pé esquerdo ainda Cássio olha o Giovanni aqui marca bem no time do Santos Bebeto, perdeu o equilíbrio, sobra de Ranieri chegou Cássio, tomou Bebeto está chegando o Bebeto, está direito Bebeto, 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 repare só na repetição não passou muito longe não, hein não, não passou longe e o Bebeto não é muito de arriscar esses chutes de longa distância mas eu estava tudo aberto ele falou, deixa eu experimentar, né vamos ver, foi perigoso Jorge Luiz ficou sem nada olha o Cilinho botou no chão o Flávio está em cima dele, ainda Cilinho melhor Flávio Cássio toca bonito, bonito, bonito com o Flávio agora Cássio vem trazendo, vai Bernardo em cima dele a deixada foi do Bismarck, mas estava atento o Flávio vem Axel esse Almir deslocado pelo meio Paulinho Almir não chegou, não chegou vem o lateral Flavinho consertar tudo Bernardo agora Luiz Carlos ficou sem jogada e o Bebeto veio apertar a torcida do Vasco ficou parecido em razoável número não é assim coisa de fechar o anel do Maracanã não, olha o Luizinho desmarque Edmundo botou pra trás botou pra trás Luizinho pra direto estava bem no meio do gol do Céssio fez a defesa em dois estágios, repare só a manchã botou no chão e quase que o Bebeto foi o Bebeto estava se estando e se o Sérgio bobeasse um pouquinho é que o jogador do Vasco quando bateu, ele bateu muito no meio do gol se ele bate um pouco mais de lado, a coisa tinha ficado feia pro Santos aí complicava ele, aí complicava ele muito olha o Axel aí foge aqui pela direita o lateral Dinho não foi lançado agora sim ainda o Dinho Axel bonito com o Almir chegou lá na cobertura o torre olha o Eduardo mais bonita jogada foi tal foi tal do Dinho em cima de Eduardo aí, exatamente aí Bandeirantes o canal olímpico tênis para futsal pênalti pra você dar um baile no salão olha o Vasco se organizando aí com Eduardo Luizinho esse é Flávio lá do outro lado o Cássio o Flávio de braça pro Bernardão ai Bernardo deixa com o Axel chegou Flavinho o Flavinho mais na frente quem cai lá na cobertura é o Flávio e me parece que acabou sendo eu no escanteio não Elis? é foi o escanteio Flávio foi o último a tocar na bola o Flávio tá fazendo a cobertura do lado direito lá do meio campo do Vasco onde o Santos às vezes tenta uma jogada com o Cilinho e com o Flavinho daqui a pouquinho o Gerson destrincha isso tudo pra gente aí ele tá fazendo as anotações dele ali daqui a pouco vem chumbo e vem chumbo do grosso cobrança lá pela ponta esquerda tocadinha ensaiada tocadinha ensaiada tocou pra área amassou Paulinho tocou pra trás agora sim jogo bonita Jorge Luiz subindo lá e tocando pra novo escanteio essa jogada teve um detalhe interessante o Flavinho podia ter o Paulinho podia ter cabeceado a bola contra o gol eles preferiam matar e cruzar do outro lado olha aí a torcida do Santos contingente bastante reduzido aqui no Rio olha aí é gol é gol, é gol, é gol Paulinho, Paulinho, Paulinho na sombra da jogada ele tocou de pé esquerdo ela ainda bateu na trave e caiu dentro do gol dá pra ver, é pra ver, é pra ver dá pra ver, é pra ver Paulinho na marca dos 10 10 olha aí bateu na trave e caiu dentro do gol batou em cima da cabeça do Regio ele com o Imbra conta, conta, conta pra gente é o décimo gol do artilheiro Paulinho esse jogador realmente é um jogador de muita visão pra concluir a jogada e é por isso que ele tem o apelido de Paulinho McLaren quando ele faz o gol ele vem como se estivesse dirigindo um carro do Ayrton Senna mas o Paulinho é um jogador de 28 anos 1,88m de altura 78 filhos e faz gol realmente ele faz gol é o caro canhota gol de raro a português Exatamente eu concordo com tudo isso que foi dito do Paulinho o problema é que o centroavante ele tem que saber se colocar na área ele saiu, ele fugiu daquele bolo todo no cruzamento quando naturalmente ele deveria estar ali pra cabecear mas como é esperto, sabe essas coisas ele saiu do bolo e a bola procura quem sabe, passou por todo mundo tá ali, ele meteu de perna esquerda tranquilamente é um bom jogador sabe se se movimentar e eu dizia ainda há pouco tem que prestar atenção a defesa do Santos do Bastagama exatamente por causa disso da movimentação e do toque de bola olha o Bebeto tentava ali pela direita vai dar escanteio agora me permite aqui uma bobeira terrível da defesa essa bola não pode cruzar é, na certa área tocou parece na cabeça do Jorge Luiz lá no pico da área tudo bem, tudo bem mas não pode, tem que, não pode marcar a bola tem que marcar o adversário o Paulinho estava sozinho quase, quase, quase encostado a baliza tem que estar marcando a cobrança é com o caça hein repare lá, na ponta direita lá vem bola é novo escanteio quem tocou pra fora foi o Bernardo ainda com o caça lá pela ponta direita bandeirantes o canal olímpico beba conhaque de alcatrão de São João da Barra o conhaque do milagre mais uma vez caça se aproxima Edmundo jogadinha ensaiada Edmundo leva pro fundo outra vez ficou sem espaço ainda Edmundo vem trazendo pra intermediária e atrasa tudo pro Eduardo aqui tá valendo a sabria tendo do Giovanni foi sola hein Axel e sai jogando com o Dindo lá vai ele Paulinho cai aqui na ponta direita olha aonde se meteu o Ranieri vai chegando tocou na frente pro Cilinho e vira Regi a bola foi muito bem metida inteligentemente metida pelo Ranieri mas já tava impedido hein tava impedido sim o Nelson Guilherme deu o impedimento do ataque do Santos e dois cabeças de área do Vasco Luizinho e Flávio e não conseguiram pegar o Ranieri que estava jogando nas costas dele tem que prestar atenção nessa marcação aí do meio um planta e o outro chega os dois plantados e gente nas costas dos dois pra estourar em cima do Jorge Luiz e o dois é errada a marcação tá embolado o meio do campo do Vasco da Gama até agora o Giovanni não achou o seu posicionamento muito menos o Edmundo e muito menos o Bismarck é muito, é muito pouco espaço pra gente que sabe jogar tá, vê a coisa e o Santos tem direito a cobrança dessa falta aí ó vai lá pelo lado esquerdo do campo não, saiu, 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 já saiu solta o Vasco olha o Flávio aí tem Luizinho pelo lado esquerdo tornei do jogo até o Eduardo aqui na lateral olha o Bebeto vindo buscar jogo a bola não chega lá no ataque agora sim chegou no Edmundo no Edmundo não passa, não passa, não passa pelo Dinho e acaba fazendo a falta PANDERANTES O CANAL OLÍMPICO olha o Sérgio está aí jogando com tranquilidade com o Luiz Carlos agora o Dinho toque de cabeça o Eduardo chegou Torres com tranquilidade o Flávio Jorge Luiz cuidado, cuidado que o Paulinho tá por ali Eduardo Luizinho Luizinho Giovanni olha aí já tomou o Ranieri mas levaram, fizeram a falta foi o Paulinho que fez falta no Giovanni os dois confraternizam ali a falta é exatamente aí vem Giovanni esse é Flávio levou Bebeto lá na frente pro Cássio botou pro pé esquerdo bola pra área não tinha ninguém do Vasco do lado de cá e o Almir deixa que a bola se perca pelo fundo do campo tranquilamente não tem nenhuma pressa Técio e Gerson gente muito importante assistindo a esse jogo gente importante como Parreira, Zagallo Lazzarone que assinou o contrato com o Bari tá vendo o jogo Romário trouxe mais 5 jogadores do PSV Andoven também está vendo o jogo e tem uma notícia de que o Romário vai pro Napoli vai ser vendido pro Napoli e aí abriria uma brecha pro Bebeto e pro PSV Andoven da Holanda essa conversa que tinha aqui nos vestiários e nos corredores antes do jogo começar quase que o Paulinho amassa essa bola bonita depois daquele chute espirrado espirito do Eduardo Gerson e ele cada vez complica mais para o futebol brasileiro não adianta o Parreira e o Zagallo acompanharem o futebol brasileiro de repente tem que acompanhar o futebol europeu para ver os principais jogadores nossos da nossa seleção é complicado fora fora a desorganização do futebol brasileiro é brincadeira olha aí olha aí olha aí o Santos bem bem Jorge Luiz dessa vez deu o bote na hora certa solta a bola Jorge agora sim olha o Bebeto pro campo procurando o trabalho aqui lá vai Bebeto pro meio em cima dele o Dinho tocou com o Giovanni e tornou o Daniel muito lento o Giovanni muito lento ele sabe disso antes da bola chegar ele já tem que saber a jogada que vai fazer demorou muito chegam os jogadores do meio do campo do Santos que estão bem plantados agora um detalhe o Vasco tem que prestar atenção nesse meio do campo quando vier buscar a bola o Edmundo o Bismarck tem que ir não adianta vir ao meio do campo que já tem Luizinho Flávio e Giovanni vira o Bismarck mais o Edmundo aí fica uma sabe uma rodinha ali um cerca Lourenço ali pelo meio que dois jogadores marcam quatro tranquilamente olha o Vasco descendo aí com o Giovanni já ia Aniele olha o contra-ataque do Santos começa por aí com o Axel esse é Dinho o Almir se mostra lá na frente Axel Dinho ainda Dinho protegendo bem novamente Axel tudo atrás pro Pedro Paulo e mais atrás pro goleiro certo bandeirantes o canal olímpico aqui no Maracanã dezoito e dezenove minutos primeiro tempo com o Santos o gol foi de Paulinho aos dez zero Vasco da Gama olha aí o Bismarck Bebeto se antecipou o Luiz Carlos botou a bola pra frente agora o Axel meteu lá do lado esquerdo pro filinho volta o caixa na cobertura exatamente o que o Gerson acabou de falar no seu comentário anterior e o técnico Nelsinho tá pedindo ele chamou aqui o jogador Luizinho e falou pro Luizinho Luizinho descongestiona o meio do campo abre mais esse meio do campo que tá todo mundo muito junto exatamente o que o Nelsinho falou pro Luizinho agora, agora, agora Elia aqui na rede Elia Coimbra perdão aqui na rede guardeirante fala quem conhece quem quer tomar noção das coisas presta atenção olha aí o Eduardo Bebeto de calcanhar o Eduardo não levou se esticou ali voltou a bola tá valendo Eduardo bateu com o taco espirrando não levou só ele foi corajoso essa bola é difícil de bater de primeiro ele foi corajoso mas pegou pegou espirrando mesmo pegou o taco de de leve olha o Santos se organizando se organizando através do Ranieri mudou bem no jogo como viu bem o Dinho aqui do lado direito e lá vai o Dinho olha o Paulinho Jorge Luiz Edmundo vem trazendo Edmundo Bismarck na dividida levou a pauta é no chão amanhã você deve estar ligando agora para a rede guardeirante amanhã vai dar Portuguesa vai dar Lázio ou vai dar empate ligue agora amanhã vai dar Portuguesa vai dar Lázio ou vai dar empate olha aí o Jorge Luiz tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá sob controle tem o Torres aqui do lado esquerdo um pouquinho mais adiante o Luizinho o lançamento é pro Edmundo amansou botou no chão limpou o primeiro vem trazendo com Giovanni agora o Cássio Giovanni lá na frente ficou sem jogada já chegou lá o Ramiel e tomou olha o Flavio Bismarck chutou de qualquer maneira o Pedro Paulo tirando da área a sobra vai ter do Jorge Luiz olha o Torres dá um toquinho pro Flavio tá chegando Bismarck com Edmundo chegou Pedro Paulo a sobra de Eduardo tocou no Luizinho o Cássio lá do lado direito amansou vai trazer pro pé esquerdo meio pra dentro Giovanni bota na área Bismarck passou por ela olha o Eduardo deu um toquezinho pra trás pra trás Bernardo botou lá na frente do Paulinho no peito no chão olha que habilidade lá vai Paulinho botou na frente não chegou ninguém não chegou ninguém o Almir não entendeu a votada é essa essa o Paulinho tem que pedir desculpa porque o Ranieri tava do lado dele e o Almir do outro já tem contra-ataque Vasco, terno olha aí o Giovanni Bebeto amansou levou Bebeto Pedro Paulo fazendo a falta em cima do Bebeto Pedro Paulo não gostou não mas eu acho que ele fez a falta eu tive a impressão se eu tô apitando eu marcava a falta como o juiz marcou olha aí não pegou a bola pegou a primeira perna do Bebeto no replay deu pra gente conferir ele é verdade foi Paulo agora a bronca a bronca que levou o Paulinho é perfeito do Almir quando ele dominou a bola ao invés de correr ele tinha que meter metia a bola entre o Torres e o Eduardo aí a coisa ia ficar preta olha esse contra-ataque do Santos que é perigoso e rápido hein a cobrança é com Bebeto aqui na intermediária pé direito subiu 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 Bandeirantes o canal olímpico Golden Cross primeiro lugar em saúde você está ligando para a rede Bandeirantes para dizer que amanhã vai dar Portuguesa Lázio ou que vai dar empate e você torcedor de São Paulo compareça ao estádio do Canindé amanhã à noite para ver Portuguesa e Lázio olha o Santos se organizando aí vai com filinho botou para a área Jorge Luiz tentou tomar Ranieri olha o Paulinho lá Jorge Luiz novamente Bernardão Axel Torres avançou vai limpar dali o Jorge Luiz passou o controle Cácio novamente o Jorge Luiz o Vasco tem extrema dificuldade em sair da sua defesa no ataque em Canhosa Exatamente mas sabe porque é porque o meio do campo está muito junto da defesa aí dificulta olha o Edmundo olha o Edmundo levou é dele mas saiu não não está em jogo agora sim ganhou a corda é só a corda tinha muito todo o espaço o Edmundo para tentar essa jogada audaciosa ousada o toque o toque tinha que ser mais rápido ele levou demais agora eu dizia tem dificuldade aqui atrás para o Vasco sair porque o meio do campo está muito junto da defesa aí dificulta vai bola para a área a cobrança é conversa em colado de dentro do pé Toque Oro milagrosamente do toque de cabeça do Flávio pegou no puro reflexo Olha o Luizinho bota para a área vai chegando o Cácio Finalmente tirou de lá o Luiz Carlos Que susto Tomou o goleiro Sérgio uma cabeçada forte certeira do Clácio Olha o Giovanni botando para a área Toca de qualquer maneira o Dinho A primeira defesa do Cécio gente foi no puro reflexo, pegou no susto, repare só, olha aí, o Flávio toca de cabeça, ela toca no pau, não foi nem na mão dele, foi na travessão, olha aí o Eduardo botando pra trás, Flávio, agora sim, na mão do Sérgio, ela tocou no travessão do primeiro lance, eu pensei que tivesse sido o reflexo dele, não, não foi na trave direto, foi a cabeçada direta na trave, agora esse Pedro Paulo, número 2, zagueiro do Santos, ele tá olhando, ele tem quase 2 metros de altura, tô vendo aqui, tem 1,88, tem que subir né, ele tem que subir, ele tem que ganhar de todo mundo ali, de nós todos e mais da zaga, ele tem que se impor ali com 4 metros de altura, olha lá vai o Paulinho, lá vai o Paulinho, lá vai o Paulinho, pela esquerda, tá na área, bateu pra trás, conecta tudo o Vasco, olha o Flávio aliviando, bota pra frente, com o Giovani, vai meter comprida, espera pro Giovani, olha aí o que que o Pedro Paulo vai... O Pedro Paulo, o Pedro Paulo, o Pedro Paulo, o Pedro Paulo é a mãe do ano, meu Deus do céu, repare só, ele é a mão sobre o Pedro, o Pedro Paulo agradeceu, e meu Deus de chapa, com o lado de dentro do pé direito, o Sérgio não tinha nada a fazer, me conta, me conta, me conta, me conta, Licoimbra. Primeiro, o Bebeto veio dar um abraço no Eurico Miranda, porque é aniversário dele, esse gol evidentemente, foi um presente que o Bebeto ofereceu ao Eurico Miranda. E segundo, o Pedro Paulo matou a bola como zagueiro, ele não matou a bola como um jogador de meio campo, um jogador que tem intimidade com a bola, ele matou a bola como bec, e evidentemente levou um azar daqui, na Ásia Centrional Menor, porque a bola ficou tão boa pro Bebeto, o Bebeto nem ajeitou, ele já matou direto essa bola. Papai do céu não joga, mas fiscaliza, você tinha acabado de falar no Pedro Paulo, e ele fez essa aí, é contigo, é contigo, eu tô fora. Exatamente, ele, primeiro, ele olhou, não tinha mais ninguém, só o Bebeto, e o lançamento foi muito bem feito lá no meio do campo, agora, só tinha ele, mais ninguém, não sei se o Sérgio gritou pra ele. Olha, o ataque do Vasco tava impedido, hein? Exatamente. Olha, vem chegando, bismarca, Bebeto, a mãozinha pra direita, Mérgio, Sérgio, Sérgio. Não saiu o segundo, porque o Bebeto não pegou direito na bola, hein? Não saiu o segundo, hein? E lá vai o Almeida. Tentava com o Paulinho, é só reposição pro Santos, vai, Canhota? Aí o Sérgio deveria ter gritado com ele, tá só, não sei se gritou, de repente, não sei o que que deu nele, ele foi dominar, mas a dominada dele ficou quadrada, eu não sei se a perna ou a bola pra ele, e ele jogou pro Bebeto na entrada. Nenhum centroavante faria essa tabela sensacional com o Bebeto, deixando o Bebeto na cara do gol. Coisa tá feia ali no meio, hein? O Santos tá com 10, Tércio, o Paulinho tá fora, deu uma cotovelada, bateu o cotovelo no chão. Olha o Almir aí, na ponta direita, bateu pra trás, não tem ninguém, não tem ninguém. Vai chegar lá o Jorge Luiz, tranquilo, amassou, pisou nela, botou pra trás pro Regi. Regi sai jogando pelo lado do Flávio. Eduardo, Giovani, pode correr. Tá impedido já, não vale mais nada. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Tênis para futsal, pênalti, pra você dar um baile no salão. Tudo igual, tudo igual aqui no Maracanã, na marca de 29 e 30 minutos, primeiro tempo. 1 a 1. E ainda a respeito do gol que o Bebeto acaba de fazer, empatando o jogo pro Vasco, esse gol é o gol de número 14, de número 14, do jogador Bebeto, que é o artilheiro maior dessa competição. O Chicão do Botafogo tá em segundo lugar com 2. Santos tem direito à cobrança dessa pauta aí, pela ponta esquerda, assim, canhota. E o Nelsinho, como sempre, acertando em cheio. Tomou 1 a 0, corrigiu parcialmente o meio do campo e as jogadas a partir do meio do campo. Quer dizer, tá intermediária do Santos para dentro da área, empurrando um pouco mais o time, orientando e vendo aonde era o erro, e o time do Vasco melhorou sensivelmente. Olha, o Bebeto ficou sem espaço, vieram dois em cima dele, o Paulinho e o Dinho. Olha ele aqui, vai receber e vai amansá-la, vai Bebeto. O Eduardo atrapalhou ele, a sobra do Bebeto. Sai daí, Eduardo. Bebeto outra vez. Vaga com o Flávio. Tem Cássio lá pela direita. Chegou no Cássio. Botou no chão, trouxe pra perna esquerda. Não, tomou o Ranieri e depois tomou a falta também. Você está ligando para a Rede Bandeirantes e está dizendo, amanhã vai dar Portuguesa, vai dar Lázio ou vai dar empate? Ligue agora. E você, torcedor paulista, não pode deixar de comparecer ao estádio do Canindé amanhã à noite para acompanhar Portuguesa e Lázio. Cássio levou o cartão amarelo do Ásio. Olha o Ranieri aí, saiu jogando com o Dinho. Quase que o Edmundo toma a sobra do Eduardo. Bola na frente para o Bebeto. Não amassou Pedro Paulo, não dá outro presente porque aí eu vou embora, hein? Aí é o caso do Eurico mandar fazer um bolo com todas as velinhas para você. Exatamente, e reclamo o Bebeto do refletor que incomodou. Agora, posicionamento do Bebeto correto. Posicionamento da zaga do Santos é errado. Bebeto está no meio dos dois zagueiros. Um tem que encostar e o outro tem que sobrar. Está errado. Se ele domina a bola, ele mata os dois zagueiros. Olha o Santos aí. Paulinho. A falta foi do Bernardo. O Ranieri não tem que reclamar nada. A falta foi do Bernardo, foi por trás, claro, não tem o que reclamar. Tem hora que o jogador reclama sem nenhuma justificativa. No próximo sábado, às oito da noite, Maguila contra Gordon Racote. Racete, melhor dizendo. Ao vivo, direto de Americana. Opa! E pareceu falta em cima do Bebeto ali do quarto zagueiro Luiz Carlos, mas está valendo. Giovani bota para frente, está impedido, não vale mais. E o Edmundo paga geral. Está certo o Edmundo. O Edmundo está certo. Ele falou para bater rápido, para lançar ligeiro, rápido. Claro, Eli, é o que nós estamos reclamando aqui dessa rapidez no meio do campo do time do Vasco. Por quê? Os jogadores de frente do Vasco aceitam esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo rápido de lançamento. E outra coisa, facilita principalmente aqui pelo lado esquerdo, lado direito do time do Santos. Por quê? Porque o Pedro Paulo está enfiado com o Bebeto e mais o Luiz Carlos. E o Binho e o Dinho se metem muito. Então, qualquer um do Vasco que saia do meio do campo, aquilo que o Nelson pedia, e abria o jogo aqui para o lado esquerdo, entra um... Quer dizer, qualquer jogador aqui pelo lado esquerdo, entra com a maior facilidade. Agora, o meio do campo tem que girar rápido essa bola, tem que prestar atenção. Exatamente por isso, em cima dos erros do time do Santos. E lá vem o Vasco com o Cássio. Foi falso. Trouxe para dentro da perninha esquerda e chamou a pauta. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de alcatrão de São João da Barra. O Cunhaque do Milagre. Jogando com o Luizinho. O toque foi do Bismarck. Eduardo experimentando. Sem perigo, sem perigo, sem perigo. Amanhã, Lázio e Portuguesa. Portuguesa e Lázio. Você está ligando para a Rede Bandeirantes para dizer se amanhã vai dar Portuguesa, vai dar Lázio ou vai dar empate. E o torcedor de São Paulo deve comparecer ao estádio do Canindé para prestigiar Portuguesa e Lázio. Amanhã, oito e meia da noite. O toque de cabeça foi do Paulinho. O Jorge e o Luiz. Lázio. Chegou o Bernardão. Novamente o Jorge e o Luiz. A bola não cai no chão. Agora sim. Com o Ranieri. De graça, de graça para o Luizinho. Giovani. Tocou bonito, bonito, bonito. Olha o Edmundo aqui. Vai levando para o meio. O Giovani caiu na porta esquerda. Ainda Edmundo. Chegou o Bernardo dentro do combate. Luizinho. Faz bonita jogada em cima do Paulinho e em cima do Amir. Olha o Fábio jogando lá na frente para o Cássio. Chegou a tempo. Lázio em bola. Com o Bismarck. Botou para a área. A bola tocou em alguém, hein? Me parece córner. Não, não tocou não, Tess. Foi direto. Foi direto. Então tá bom. É só reposição para o Fer. Já aí, ó. Onde ele ajeita a bolinha aí? Sábado, oito da noite, Maguila e Gordon Rassetti. Ao vivo, direto de Americana. Eu conheço um cara que manda prender e manda soltar em Americana. Você conhece ele? Jota Júnior. Tá. Sou amigo dele. Posso ir à Americana tranquilo. O Bahio Santos dominou. Errado, errado, errado. Olha o Amir. Trouxe para dentro, voltou para a área. Quase, quase que o Ranieri chega na bola. O Vasco tenta se aliviar. Vem trazendo. Opa. Foi falta do lateral Flavinho. Ele deu só reposição, hein? Qual o Cátio? O Giovanni fica sinalizando aí. Fica tentando cantar o jogo no meio de campo do Vasco. E é dele a bola. Toquezinho até o Torres. Bebeto. Lá vai Bebeto. Olha o Bismarck. É o Edmundo. Está o esquerdo na clave! Aniele Paulinho. O jogo fica excepcional. Lá vai Paulinho pelo Santos. Ganha um pouco de tempo, botou lá do outro lado. Tranquilo o Cátio. O Amansor. O que é que o Cátio correge? É, mas o Santos tem que começar a arrepentar um pouco a maneira de jogar, porque ele já levou duas na trave, já levou um gol. O Vasco está muito melhor agora, né, Jânio? Como essa aí, que nós joramos na repetição, canhota. Exatamente. O Vasco está melhor, porque o seu meio do campo chegou um pouco. Os dois de frente, o Bismarck e o Edmundo, estão jogando mais na intermediária do Santos. Aí o toque rápido lá de trás facilita para todo mundo e complica a defesa do Santos, complica o meio do campo do Santos e complica principalmente as laterais. Quer dizer, então, aonde o Cátio está apoiando bem e aonde o Eduardo está apoiando melhor ainda. Olha o Bebeto, olha o Bebeto! Bebeto, 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 outra gol! Uma bola vazia, que a defesa do Santos não acreditou. O Bebeto confere todas, veja só. Um saí, ele bateu com o lado de fora do pé direito, lá no cantinho. Agora, aqui no Maracanã, 38 minutos, siga o primeiro tempo. Pasco, gols, Bebeto e Bebeto. Anto João. E esse lance serve para apagar uma imagem que alguém tenta fazer do Bebeto de ser um jogador pipoca. O Bebeto chutou essa bola para fazer o segundo gol do Vasco com o Luiz Carlos calçando a bola. Calçando a bola. Ele foi para matar o Mauro, para fazer o gol e se machucar como está machucado fora do campo. Isso aí é para quem fica chamando o Bebeto de pipoca. O Bebeto pipoca. Essa foi uma bola, um gol que ele fez, porque ele tem coragem. Senão não varia, não. O seu detalhe é tão procedente, ele cunha para aqui, na repetição. Tão logo tocou na bola, o Bebeto saiu sentindo a perna direita e o pé direito. O seu detalhe é absolutamente, rigorosamente procedente. Agora, eu vou acrescentar mais uma coisinha nisso tudo aí. A zaga do Santos olhando. E o Bebeto chegou dividida com o Bebeto. Passou pelo Bebeto e foi lá dentro. Quer dizer, chegando, o Bebeto não chegou junto. Diz aí ali. Olha aí, atenção, atenção. Eu estou aqui com o doutor Clóvis, com o Bebeto. Doutor Clóvis, o que aconteceu, doutor? Bancada na perna, mas sem maior gravidade. Sem maiores problemas, o Bebeto já vai voltando. E a gente deve acrescentar nessa informação. Estou sentando. Falou. Ok. E a torcida do Vasco vai à loucura. É Bebeto, 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 Bebeto. O César, o que eu queria acrescentar naquela informação, na hora que fugiu um pouco do meu brotofone, é que o Bebeto, no último jogo, o Santos e o Vasco, ele só foi uma pancada forte nesse tornozeiro direito. E ele que ficou fazendo tratamento, só foi liberado no último coletivo do Vasco. Olha aí, Bebeto, outra vez. Eduardo. A bola não chegou no Bismarck. Dinho, e também chegou rasgando ali o Giovani. Pegando o filinho por trás. Lá vai o Dinho. O jogo melhorou incrivelmente. Principalmente em emoção. Olha o Vasco, fugindo pelo lado direito com o Cássio. Encostou do Bismarck. É ele quem recebe. Bonito o Bismarck. Está impedido, está impedido. Não vale mais nada. Estava impedido o Edmundo. Pandorantes. O Canal Olímpico. A cobrança foi com a luz, Carlos. Meu querido Gerson, meu querido Canhota. O goleiro Sérgio dos Santos está começando a ver o jogo muito de perto. As coisas estão acontecendo muito perto dele. Vamos nessa com o Santos aí. Olha o Axel, botou na frente. Zonji, Luiz. Para trás, bateu um Jorge Luiz. Flávio, amansou. É dele. Ganhou a reposição. É entrada para cartão, está certo. Está certo. Flávio dava o lado e protegia a bola. O Ranieri entrou. Para cartão. Exatamente. Não vem nem um amarelo. Agora, eu acho o seguinte, o time do Vasco, o time do Santos vai ter que sair mais, lógico. Está perdendo o jogo, mas está virando o jogo. Agora, ele tem que prestar atenção aí, ó. É nessa jogada aqui. Que o lado esquerdo aqui do Vasco está totalmente aberto. E dá, dá tranquilamente para armar o jogo pelo lado direito, lá pela meia direita, digo Vasco, e virar o jogo aqui para o lado esquerdo. Normalmente, tem dois jogadores do Vasco sobrando aqui nesse pedaço de meia esquerda e de ponta esquerda aqui. Então, o Eduardo vai ter chances tranquilas de entrar aqui pelo lado esquerdo para apertar cada vez mais esse esquema que eu já concordo com ele, que tem que mudar do time do Santos, porque ficar assim não pode. Olha aí o Eduardo, o Bebeto estava ali, levou a bola, tocando bonito, ainda Bebeto deixou com o Eduardo, agora é dele, botou na frente e foi escorrer. Adiantou um pouco, tomou o Ranieri. Olha o Paulinho. É dele, no peito, no chão, encostou o Axel. Opa, foi falta também, está bem violenta, é para cartão, hein. Adorantes, o canal Olímpico. Ô, Tércio, eu estou aqui do lado do técnico Geninho, do Santos. Geninho, até 1 a 1, tudo bem, agora 2 a 1, a coisa complica um pouco. É, complica porque nós começamos a dar espaço. Os atacantes do Vasco começaram a vir buscar a bola no meio e ninguém acompanhava, ficavam parados na frente da minha área, tem que acompanhar. Se der espaço para o time do Vasco jogar, é difícil marcar. Tem que continuar aquela marcação, a pressão, sem dar espaço. E, Geninho, para o segundo tempo, você pensa em mexer, fazer alguma modificação, mudar pelo menos a maneira do time jogar, para ir buscar essa vitória, para tentar buscar o empate, a vitória? Nós temos que mudar um pouco o posicionamento, se não arrumarmos, mudar a equipe. Eu estava vendo o replay aqui, a repetição do lance, o nosso bravo Régis também saiu com o pezinho meio alto ali. Exatamente. Agora, ele disse o seguinte, que os jogadores tinham que acompanhar. Muito bem. Antes, nós dizíamos isso e o Nelsinho reclamava. O time do Santos esperava na sua intermediária, o time do Vasco, que estava lá na intermediária dele, lá no meio do campo dele. Depois que o Nelsinho empurrou o time para a intermediária do Santos, aí eu concordo com o treinador, aí tinha que chegar e não ficar olhando, porque se ficar olhando acontece isso. Já na intermediária, para dentro da área do Santos, aí aconteceram as principais jogadas. O time do Santos errou exatamente por isso, que nessa altura do campeonato, na subida do time do Vasco, aí tinha que pegar. Concordo. Então, tem que ou mudar a jogadora ou mudar o esquema. Porque a coisa ficou feia, nós dizemos aqui, o time do Vasco chegou um pouco mais, abriu o meio do campo e chegou um pouco mais. Olha, o Jorge Luiz tocou para frente e já não vale mais nada. O Tércio, me dá um minutinho aqui para eu falar com o técnico Nelsinho. Mas, claro. Corrigiu um posicionamento, o Vasco 2x1. É um jogo difícil, o Santos saiu na frente, numa falha da nossa defesa, tivemos que correr muito para virar. Mas, acho que o Vasco está bem, está com um toque de bola bom. Vamos ver se melhoramos, damos uma rapidez ao jogo, que às vezes também fica muito lento no meio do campo. Olha o Giovani aí, é o que o Gessa falou. Vem o Vasco, desceu a ladeira. Olha o Cacho. 45, já estamos nos acréscimos desse primeiro tempo. E é fim de papo. É fim de jogo nesse primeiro tempo aqui no Maracanã. Dois Vasco da Gama. Um Santos por enquanto. Sim, Eli. Muito bem, amigo da Rede Bandeirantes. Você está novamente aqui no Maracanã. Agora nós vamos acompanhar juntos o segundo tempo de Vasco e Santos. Santos e Vasco. Primeiro tempo, você se lembra, terminou com dois para o Vasco. Dois de Bebeto. Um para o Santos. Paulinho. Bebeto que fez o seu décimo quarto gol no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, é quem vai dar saída. Ninguém mexeu, Tepson. As tuas formações como começaram. O Vasco com Regis, Cássio, Jorge Luiz, Torres e Eduardo. Luizinho, Flávio, Giovanni e Edmundo. Bismarck e Bebeto. O Santos que vai descendo aí pelo lado de Silinho. Olha aí, lá vai ele. Vamos com ele. Bola para a área, Jorge Luiz. No segundo estágio, botando para frente. Giovanni amansa, botou no chão. Com a perninha direita, toque sutil até o Edmundo. Lá vai Edmundo. Vai pelo lado esquerdo do campo. E só retificando, Bebeto fez o décimo quinto gol, né? É isso. Olha, ele fugiu um pouco mais do Chicão. E quanto mais longe ele ficar do Chicão, melhor. Porque aí não pega determinado tipo de vício que o nosso bravo Chicão tem. Olha aí, lá vai o Silinho. Está valendo. Cortou para dentro, bonito. Trouxe para o pé direito, bateu para trás. Muito tocada, muito tocada, Ranieri. Agora Bernardo. Sai jogando o Vasco com o Eduardo. Olha o Edmundo. Toque bonito para Giovanni. E lá na esquerda, será que vai dar para o Eduardo? Chegou, é dele, usou o ombro. Mas, pautosamente. Mas a jogada do Giovanni não era para aquele lado. Lá o Bernardo fazia cobertura. Era aqui do lado direito, o Bebeto, que ia entrando aqui sozinho. Tem que prestar atenção no jogo. Ele sabe das coisas. Olha, o Torre saiu tocando. Com o Giovanni. Esse é Bismarck. Bebeto está aqui no meio, recebeu. Tem Cássio pela direita. Lá vai o Vasco com o Cássio. Bismarck passa por ele e recebe. Ainda Bismarck botou para trás. Olha o Edmundo. Limpou o segundo. Quase, quase que ele leva o Pedro Paulo também. Está jogando o Bernardo com o Axel. Bernardo faz proteção. Axel vem trazendo. Esse é Silinho. E pareceu impedido o ataque do Santos, hein? Com o Ranieri. E também do lado de lá, o Almir estava em posição irregular. Está jogando o Torres. 300 milhões e 640 mil arrecadação para um público pagante de 30 mil, 543 espectadores. Maravilha. Ingresso de arquibancada a 10 mil cruzeiros. Olha o Torres. Tudo tranquilo na defesa do Vasco. Bandeirantes, o canal olímpico. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Olha o Vasco se arrumando a ti pelo meio. Bismarck. A mudança de jogo de Giovani até onde está o Cássio. Esse é Edmundo. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Bateu para trás para o Bismarck. Não, ninguém entendeu essa jogada. Bola nem chega a sair. É de graça, de graça para o Santos. Um detalhe acerca desse Campeonato Brasileiro, nem o presidente do Vasco e o Eurico Miranda, o Eurico Miranda e o presidente do Santos devem ter feito um acordo, que nenhum dos dois clubes joga a segunda partida desta série se não acontecer o jogo Flamengo e São Paulo. Isso é um posicionamento do Santos e do Vasco e em função disso amanhã vai haver uma reunião às 16 horas na CBF entre o presidente do São Paulo, do Flamengo, da Federação Paulista, da Federação Carioca e o Ricardo Teixeira. Provavelmente o jogo Flamengo e São Paulo vai ser realizado na sexta-feira. Em editamento a sua informação, posso te assegurar que Botafogo também não jogará mais nenhuma partida enquanto não for completada essa primeira rodada da fase semifinal. A cobrança é com o cilinho, não é? Botou para a área. Opa! Regis! Está jogando rapidinho o Vasco com o Edmundo. Espera o Fábio chegar. Ainda Flávio. Protegendo bem a antecipação de Pedro Paulo quando o Bebeto esperava a bola. Ali Giovani, melhor Ranieri. Cilinho. Está jogando Jorge Luiz. Flávio. E o Flávio se irrita ali. É o Eduardo. O jogador, ele está com o cartão amarelo na mão, mas não sei se ele vai dar. Deve dar para o Bernardo, né? O Bernardão, olha aí. Caiu. Cartão amarelo para o jogador Bernardo e anteriormente ele tinha dado um cartão amarelo para o Jorge Luiz. Do Vasco da Gama. Por ter puxado o Paulinho pela camisa. Olha o Vasco aí com o Giovani. E olha, o detalhe é que o Bernardo é o terceiro cartão amarelo dele e ele já não joga o próximo jogo. E lá vai Cássio. Botando na frente. Com o Bismarck. Giovani. Foi abafado a sobra do Ranieri. Esse é o Axel. Que bonita bola metida para o Cilinho. Tem Alexandre Torres na cobertura. Bandeirantes. O canal olímpico. Tênis para futsal. Pênalti. Para você dar um baile no salão. A reposição é com o Flavinho. Daniele. Já tomaram dele. Bernardo na cobertura. Ainda Bernardo. Melhor do Bismarck. Cássio. Agora Giovani. A bola foi bem lançada. Do outro lado para o Edmundo. Olha o Bebeto chegando na área. Lá vai Edmundo. Trouxe para dentro. Chamou a pauta. Acabou a pauta. Não deu nada o Márcio Rezende de Freitas. Gerson Gerson. Toca para o Eduardo que vem chegando atrás dele. Toca e acabou. 2 e 1. Tabelou em cima do zagueiro. Vai embora para o gol. Presta atenção. Ele é bom jogador. Mas prende demais a bola. E lá vem o Santos com o Almir. Só foi equivocado. Quase, quase que essa bola passa para o Edmundo outra vez. Jorge Luiz. Indo para frente. Bebeto está aqui na direita. Olha ele aí. Amançou e foi chegando. Jorge Luiz. Tudo bem com Bernardo. E agora Silinho. É muita areia para o caminhão do Jorge Luiz fazer tabela com o Bebeto. Não é o tempo. Já estava impedido o ataque do Vasco. No próximo sábado, 8 da noite, tem Maguila e Gordon Razzetti. Ao vivo de Americana em São Paulo. Gordon Razzetti e Maguila. A Dilson Maguila Rodrigues. Olha o Pedro Paulo. Aniele. Ficou rodando, rodando, sem jogada. Agora sim. Descobriu o Luiz Carlos aqui. Lançamento é bom, hein? O lateral Flavinho. Chegou na bola. Botou para a área. Regis passou. Não achou nada. O Gerson me disse que houve um toque com a mão ali. Foi do Paulinho. Paulinho, exatamente. É aí. Onde o Regis está ajeitando. A Língua acabou dando falta do Paulinho no Torres, né? Mas foi com a mãozinha boba também. É. Bota para frente Regis. Temos oito e meio desse segundo tempo. Continua. Dois Vascos. Um Santos. Olha o filhinho. Amantou. Do Cono Torres. Flávio. Giovanni. Não tem para quem passar. Recebeu a falta. Bem aí, na linha que divide o campo. E o Vasco tem dois desfalques sérios. Dois jogadores titulares. O Luiz Carlos Vink, que deve voltar contra o São Paulo. E o Willian, que a despeito da contusão dele ter sido grave, ele ter melhorado bastante. E é possível que ele volte contra o Flamengo. Outro cartão amarelo agora para o Pedro Paulo. Entrou por trás no Edmundo. O Gerson deu até um pulo aqui do lado ali. Ele entrou para rachar. Olha, essa entrada, se pegar quebra. E outra coisa, as duas pernas. Porque o cara está entrando, sabe, acima da linha da bola. E por trás, isso é... Quer dizer, você não visa a bola. Porque a bola está na frente do adversário. Você vem por trás. Quer dizer, antes da bola, você pega o adversário. Quer dizer, não está certo. Isso é expulsão. É porque esses caras não têm peito. Está certo? Essa arbitragem no Brasil é uma vergonha. Eles não têm peito para expulsar. Em qualquer lugar. Em qualquer campo. E qualquer árvore. Já estava impedido o Edmundo, hein? O bandeira vermelha do lado de cá, o Nelson Guilherme, já invalidava a descida do ataque do Vasco. Vai jogando lá o Pedro Paulo. Antecipação de bicicleta do Eduardo. Olha o Giovanni. Foi seguro. Pelo Bernardo. A falta é aí. Luizinho, Giovanni. O Santos parece não ter pressa. O Giovanni cobra também. Sem nenhuma inspiração, não. O Tércio, se você me permite. Mas aí, estamos com 10 minutos aí. Mas, sei lá, 10, 12 minutos aí. O time do Santos, o treinador do Santos tem que armar uma posição. Tirar o time desse marasmo aí. O time do Santos está mal no meio do campo. E não tem ataque. Esse meio do campo não está chegando na frente. Quer dizer, uma vez ou outra, o ataque isolado pela direita. Um toque muito lento no meio do campo. Tem que chegar, mas o time perde os outros. De repente, você tem que arriscar um pouco. Está perdendo. Se abre um pouco, mas chega um pouco mais. Ele tem que definir. Tem jogador aí para ele mexer. Ele pega o Almiro, bota para o meio. Arma o meio do campo. Libera um pouco. Bota mais um homem de chegada no meio do campo. Ele tem o Guga e o Serginho. O Serginho ponta e o Guga atacante de meio. Então, acontece ou o Guga para dois centroavantes. Está certo? Ou o Serginho pelo meio e bota o Almiro pela ponta e o Almiro pelo meio. Olha o Bebeto e o Luizinho. Quase, quase chega a tempo o Edmundo. A sobra é do caço. O Luizinho está lá na ponta direita. Olha ele aí. Agora é o Giovani. Esse sim é o Luizinho. Mudando o jogo. Até o Edmundo. Tomou numa boa o Dinho. E vem explodindo no contra-ataque o Santos. Botou para trás o Ranieri. A bola não chegou no Paulinho. E o Paulinho dá uma bronca geral. O Ranieri é o jogador mais... Que está pedindo mais a substituição, né, Gerson? Quase que a gente é. Exatamente, porque ele é lento no meio do campo. E a chegada dele é isso aí, ó. Para, pensa, pensa demais. O Axel bota para lá. Olha o Paulinho. Amansou. Levou no vão das pernas. Paulinho. Rede. Paulinho foi fominha. Fiz fazer o gol. Ele tinha que meter a bola. O Axel livrinho. Livrinho de frente para o gol. Ele tem que dar um tapa nela no chão, assim, bem rente a grama. O Axel faz o gol tranquilo. Nós vimos na repetição. Exatamente isso aí. Ele bateu, inclusive, fraquinho. Olha o Vasco. E o Geninho está dando uma bronca nele. O Geninho está dando uma bronca porque ele fez essa jogada desse jeito. Estou sem ângulo nenhum para fazer o gol. Olha o Giovani. O Cássio passou por ele. Vai para o meio, o Giovani. Agora sim, para o Cássio. Vai buscar o fundo do campo com o Giovani. Botou para a área. Não chegou no Bebeto. A sobra vai ser do Bismarck. Na área, era para o Edmundo. Já não valia mais nada. Foi fácil. Olha o Cilinho. Botando para frente. O lançamento é bom, hein? Olha o Paulinho. Agora está valendo. Cortou para dentro. Ainda Paulinho. Quis tocar de calcanhar no corta-luz com o Almir. Aí não deu certo. Não, mas sabe o que acontece? O Almir não tinha que sair da ponta-direita para ficar a meio metro da jogada que vai acontecer. Vai. Olha o Bebeto. Jogando com o Bismarck. Edmundo. Encostou o Flávio. Vai chegando o Jorge Luiz. O que ele quer, hein? Ah! Gerson, isso é contigo. Não é comigo, não. Ah, vem Cilinho pelo Santos. Esse é bom jogador, né? Ainda Cilinho. Encostou o Almir. O toque para o Cilinho. Vai no fundo. Chegou a torre. Achou, dividiu, é dele. Mais uma dividida ainda a torre. Agora Flávio. Flávio. Quase, quase que o Giovanni toca essa bola na passagem para o Edmundo. Opa! Bernardo levou. Ainda Bernardo. Torres. Foi falta no Bernardo, hein? Foi falta do Flávio em cima do Bernardo. É exatamente aí onde está o Márcio Rezende de Freitas. Ele deu jogo perigoso. Está levantando o braço esquerdo. É sinal que a falta deve ser cobrada em dois lances. Ih, que coisa desagradável. Que coisa feia. O jogador mata a bola no peito e se desequilibra. Estava impedido o ataque do Vasco. Já não vale mais nada. O Santos não. Acabou o Almir. Ainda Almir. Cortou para dentro. De graça, de graça, de graça para o Bismarck. Também não chega. Jorge Luiz. Esse foi o lateral Flavinho. Paulinho vem em cima fazendo palco. Bandeirantes. O canal olímpico. Beba conhaque de alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. Vasco vai jogando com Flávio e Luizinho. Tá aí, Gerson. Você pediu, o Geninho atendeu. E a torcida do Santos também deve estar pedindo uma substituição. Vai entrar o Serginho, que é um ponto ofensivo, ciscador, que às vezes chega na linha de fundo. Às vezes. Certinho, camisa 16, confere. E sai quem a gente falou que ia sair mesmo. Saiu o Ranieri. Olha aí o Cássio, Jorge Luiz. Luizinho. Eduardo do outro lado. Vai chegando o Vasco com o Eduardo. Bismarck. Ainda Bismarck. Olha o Bebeto passando. Axel. Botou na frente e jogou bonito com o Almir. Vem chegando o Santos com o Almir. O Axel mais um pouquinho na frente. Bateu pra trás. Olha o Paulinho. Entrou com a mão, hein? Olha aqui, ó. Não tem, não é por nada não. Mas segunda vez. A primeira cartão amarela. A segunda é expulsão, ó. Ele tem que expulsar o Paulinho, mano. Olha como ele vai com a mão, Gerson. Se ele meter o cartão amarelo no Paulinho, é terceiro. O Paulinho também não joga o próximo jogo do Santos. Aí confirmada então a substituição. Vai entrando o Serginho e saindo o Ranieri. Flamengo vai pegar o Santos numa boa. Sem Bernardo, sem Paulinho. Sábado, oito da noite, tem Maguila contra Gordon Rassetti. Ao vivo, direto de Americana. A reposição do Regis. Não chegou no Bismarck. Flávio, Alexandre Torres. Deixou passar, tranquilo, até o goleiro Regis. Olha lá, vai o Eduardo. Luizinho pede e recebe. Vasco comece... Olha o presente que o Luizinho deu pro Paulinho. Paulinho ficou sem ângulo, bateu. Eu vou te contar uma coisa, Tessa. A bola ia entrar. Você não faz ideia, meio de lado, meio esculhambado, com o Regis perto dele. A bola ia entrar. Se não fosse o Jorge Luiz, a bola ia entrar. Agora, o corte que o Paulinho deu no goleiro, sabe, ele perdeu o ângulo. Ele foi demais pra lá, pra linha de fundo. Ele tinha que dar um corte seco pra direita e imediatamente bater pra não perder o ângulo. Ele levou demais pra linha de fundo e perdeu o ângulo. Aí ele não deveria ter citado no gol. E sim pra trás. Tinha que levantar a cabeça e meter pra trás. Posso dar uma entrada aí? Olha, tudo começou com o Vasco trazendo a bola do seu ataque para a sua defesa. E o Luizinho ficou com inveja do Pedro Paulo e quis dar um presente também ao time do Santos. Lá vem bola. Tirou o Torres. Esse aí é o Flavinho. A bola tocou no Giovani. É só reposição pro campo. Não tá impedido não, é o Paulinho. Botou pra trás. Quem tirou foi o Flavio, de qualquer maneira. É, mas o Vasco tá desatento. Eu não sei se é a contusão do Jorge Luiz, o que que é. Não pode deixar o Paulinho receber essa bola no fundo de uma lateral. Henrique Coimbra, o jogador brasileiro, não conhece as regras do jogo. Muita gente não sabe que no arremesso lateral não existe impedimento. Então ficou todo mundo reclamando de impedimento do Paulinho. Olha aí. Quem tirou mais uma vez foi o Flavio. Os jogadores do Vasco ficaram reclamando de impedimento do Paulinho, quando realmente não existia. A bola veio de um arremesso lateral. Mais uma vez a cobrança com o Almir. É bola pra área. É gol! Paulinho. Paulinho. Paulinho outra vez. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Um toque aqui no primeiro pau. Ela chegou e do jeito que veio. Paulinho bateu de pé direito. Sem chance de defesa pro Red. Repare só. Mais um golaço de Paulinho. Agora, na marca de 21, aqui no Maracanã. Tudo igual. Vasco 2. Santos 2. E que me perdoe o torcedor do Vasco. Mas o Vasco pediu pra tomar o gol de empate. O Vasco já tava pedindo pra tomar o gol de empate. E o Paulinho, como sempre, é um jogador que tá aceso, querendo fazer gol. Ele, pô, tá disputando artilharia, quer chegar em cima do Bebeto. Entendeu? Fez o seu décimo primeiro gol. Mas, pô, a defesa do Vasco não pode deixar a coisa funcionar desse jeito. O Vasco pediu pra tomar o gol. E lá vai o Vasco com o Cássio. Chegou o Giovani. Toquezinho. Não chegou no Bebeto. Foi Paul? Não. Mandou seguir. Bernardo. Jorge Luiz não vai dar. Tinho. Vai entrar número 13 na equipe do Vasco da Gama. Olha aí o Almir. Foi Paulo do Torres em cima dele. Olha aqui, um detalhezinho. Esse Tinho é um grande jogador, hein? E daqui a mais duas ou três partidas não sai mais desse time. Um outro detalhe. Esse segundo gol do Santos, o amigo não precisa nem vender o primeiro e vai ficar satisfeito. Foi exatamente a mesma coisa o Paulinho. Lá no fundo, lá no bico da pequena área, a bola cruzou, passou por todo mundo, aquela coisa toda. E ele bateu exatamente igual como no primeiro tempo. Oh, meu Deus do céu! Será possível que tá todo mundo dormindo? São 30. Era o primeiro que foi no gol de cá. E o segundo é o segundo que foi no gol à nossa esquerda. Que os lances foram rigorosamente um videotape do outro. Lá vem o Santos. Não chegou no Paulinho. Tirou o Torres. Olha a sobra do Giovanni. E o Jorge Luiz. Melhor Axel. O Jorge Luiz deve ter se machucado mesmo, viu? Porque ele tá saindo de maca. Santos no ataque. Olha o Serginho botando pra trás. Toque foi do Cássio. Almir. Mudança de jogo. Tentou a mudança de jogo aqui pro Flavinho. Na área pro Paulinho. Não amansou. Tirou o Luizinho. Ela não chegou no Bebeto. Flávio. Bismarck. Giovanni. Vai, Giovanni. A antecipação do Pedro Paulo. Bismarck. É dele. Vai chegando. Bebeto aqui na ponta direita. Voltou pra área. O Edmundo ajeitou pro Axel. Vem chegando ao Mi. Serginho pede bola lá na ponta direita. Custou a dar. Custou Flavinho. Silinho espera o Flavinho passar. Cássio. Bentinho. Bola lá na frente. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá pro Edmundo. Batou pra trás. Olha o Bebeto. Tá esquerdo. Bebeto. 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 Que beleza. Mais uma vez o Pedro Paulo. Ficou assistindo a bola chegar no Bebeto. Olha a galera do Vasco como vai a loucura. Só que dessa vez foi de pé esquerdo. Lá no cantinho esquerdo do goleiro certo. É a marca de 25-25. Segundo tempo aqui no Maracanã. Agora. Vasco 3. Tanto 2. Olha como o Bebeto amando. Foi um gol de categoria. Foi um gol de jogador que sabe jogar. Que sabe o que tá fazendo. Não fica fobado porque tá perto do goleiro. Perto de algum adversário. Isso é um gol de quem sabe fazer o gol. De quem sabe jogar. O Bebeto faz o seu décimo sexto gol. E este meu caro Terce Gerson. É o jogo dos artilheiros. Com 5 gols. Dos dois maiores artilheiros dos dois times. Isso. Agora deixa eu colocar aqui. Taticamente o negócio ali. Se você me permite o Terce. Luiz Carlos é que tinha que sair na cobertura aqui do Flavinho. O Luiz Carlos estava no meio do campo. Foi batido completamente. Quem veio na cobertura foi o Pedro Paulo lá do lado direito. Tá certo? O Bec Central. Pra fazer a cobertura do lado de cá. Onde o cruzamento. O Bebeto estava atrás do Tinho. Que era o último homem. E tá errado. Aí o que? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Lá vai o Vasco. Quase. 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 E eu dizia. E no cruzamento. O Tinho escorregou. O Bebeto dominou. E de perna esquerda padurou. Quer dizer. Então quando o Edmundo recebeu essa bola pela meia direita. Lançada do meio do campo. O Luiz Carlos não estava lá. Precisou sair o Pedro Paulo do outro lado. É muito terreno. Tá certo? Pra cobertura. Do Bec Central. Para o quarto zagueiro. Um furo na defesa do. Mais um furo na defesa do Santos. E Bebeto não perdoou. Agora Vasco 3. Santos 2. Tenta chegar mais uma vez. Olha o Cássio. Almançando bonito. Botou na frente. Tocou com o Bebeto de letra. Recuperação do Luiz Carlos. Esse é o Bernardo. Olha o Bebeto aí. Inteirinho pra você. A falta foi do Cássio. Sábado 8 da noite. Lá em Americana. E ao vivo direto para todo o Brasil. Maguila contra Gordon Rassetti. Santos tem direito a cobrança de um córner aqui pela ponta esquerda. Eu estou me lembrando do time do Santos que era excepcional e que eu joguei contra esse time. E que o meio do campo e a defesa perguntavam... O meio do campo e o ataque perguntavam assim. Quantos gols vocês querem que a gente faça pra vocês tomarem quantos? 28 minutos e segundo tempo, Bebeto. Vai, Gerson. Olha aí. O Bebeto estava perguntando ali quanto tempo faltava. Então eu informei a ele. Vasco tem direito a cobrança dessa falta aí. E quem fazia, viu? Já se me lembrou. Quem fazia gol desse jeito que o Bebeto fez? Metendo a bola por baixo do goleiro com calma, com tranquilidade, era o Coutinho. O Coutinho era campeão de fazer esse tipo de gol. Exatamente. Lá vai o Vasco com o Luizinho. Jogava pra burro nessa Coutinho. Olha o Bismarck. Chegou o Eduardo. Bebeto. Quase que passa pro Bismarck, hein? Lá vem o Serginho. É rápido o jogador Serginho. Almir passou por ele, foi lançado, vai no fundo. Ainda Almir. Torres está em cima dele. É do Torres, ninguém passa e sai jogando o Vasco tranquilamente. Giovani pede bola. A bola chegou no Flávio. Agora sim no Giovani. Olha o Bebeto. Olha o Bebeto. Já lançou. Levou o Pedro Paulo na primeira. Um pouquinho mais atrás com o Eduardo. De primeira o Giovani descobriu o Cássio. Vai pro fundo. Edmundo. Levou pro fundo. Próximo pra dentro outra vez. Cássio. Giovani. O Giovani quis colocar a Gerson. Como jeito. No ângulo esquerdo do goleiro Sérgio. Ele bateu conscientemente. Exatamente. Uma trivela ali. Ele bateu certo porque o Sérgio já saía lá pelo lado direito. Isso é só de quem sabe. Ele quando quer tocar rápido e quando quer fazer o lançamento fácil, ele faz porque ele sabe das coisas. Ele sabe jogar realmente. Agora, quem é super inteligente pra se colocar é o Bebeto. Veja nesse segundo tempo onde é que ele tá colocado. Ele tá colocado entre o Dinho e o Pedro Paulo. Porque o Pedro Paulo ele já conhece. E o Dinho vai lá pra frente. Então fica um buracão pra ele trabalhar ali tranquilo. E lá vem o Santos. O Dinho bota pra frente. Não chegou no Áctil. Agora lá no Sérgio é só reposição pro Vasco. Vai dar córner, hein? Santos tem direito a cobrança de um escanteio lá pela ponta direita. Bandeirantes. O canal olímpico. A cobrança é com o cilinho. Lá vem bola. Olha como essa defesa do Vasco permite que a bola quique na pequena área. Bom, tá mais do que provado que a defesa do Vasco não gosta de escanteio. Que sempre no escanteio ela se complica. E cada vez que entra uma bola cruzada ali, ô Eli, o Nelsinho dá um salto no túnel ali, no poço ali do Vasco. É brincadeira. E outra coisa, ele treina isso pra caramba, hein? Ele treina toda vez, posicionamento dos jogadores, até cruzamento. Porque o problema não é marcar a bola. Porque a bola vai chegar ali, todo mundo sabe disso. Tem que marcar quem tá ali, ô. E eu vou repetir, o Vasco da Gama tem 35 jogadores ali contra 3 ou 4 do Santos só, ô. Olha o Luiz Carlos aí. Quase, quase que a bola chega no Paulinho. Agora chegou. É no cilinho. Botou pra trás. Tinho. E... Outra alteração no time do Santos, está sendo preparado o atacante de meio, Guga. Olha esse contra-ataque do Vasco que começa com Edmundo. Bebeto no meio. Ele não solta. Não adianta que o Edmundo não solta a bola. Vem o Santos com o Dinho. Almir, tranquilo, Eduard. Vamos lá, Regis. Você já tá vendo aí o número 15, Guga. É, e agora uma substituição ousada do técnico do Santos. Ele vai tirar o quarto zagueiro, Luiz Carlos, pra entrada de Guga. É, vai faltar lá atrás, hein. Repõe rapidamente o Sérgio. Pelo lado do Dinho. O seu ato. Olha o Luiz Carlos aí. Pedro Paulo. Silinho. Novamente o Silinho. Lá na frente pro Serginho. Já saiu, já saiu, já saiu. Bandeirante. O canal olímpico. Tênis para futsal. Pênalti. Pra você dar um baile no salão. Esse jogador Guga foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista jogando pela Internacional de Nimeira. Pelo time do Santos, ele só conseguiu fazer um gol nesse Campeonato Brasileiro e foi contra a equipe do Cruzeiro. Essa entrada mexe na estrutura do time do Santos, que o Bernardo vai jogar um pouco mais atrás. E o Guga, bem na frente, ao lado do Paulinho. Isso. E o Axel na cabeça da área, no lugar do Bernardo. Já que o Bernardo foi lá pra trás. Perfeito aí. E onde ele joga melhor o Axel. Onde ele joga mais ali. Exato. Eu gosto também desse jogador de meio do campo. E aí não tem problema pra fechar o meio do campo, porque o ponteiro esquerdo, Silinho, dá uma fechadinha ali no meio. Não tem problema nenhum. Ele pode ficar com o ponteiro direito, Serginho, com o centroavante, Paulinho, e com o Guga na frente. Os outros jogadores atrás, perfeitamente, sem problema nenhum. Foi falta do Edmundo no Axel. Olha o contra-ataque do Vasco, pode ser perigoso. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vai lá, Bebeto. Vai lá, Bebeto. Acelera. Vai lá, Bebeto. Tá direito. Eu acho que o Bebeto tentou centrar essa bola, hein. Ele viu que tinha alguém entrando. Aí tinha realmente o jogador do Vasco entrando pelo lado de lá, mas ele fez, ele fez aquilo, tentou o gol, mas se não desse, alguém chegasse, era bom. Mas ali, eu tô vendo aqui no repetelo, ele puxou pro lado direito, pra sair de ângulo, quer dizer, saiu de ângulo ele, né, porque ele tá em diagonal, e trouxe o goleiro pro lado esquerdo da baliza esquerda. E abriu do meio, ah, eu tô repetindo aqui, ó. E abriu do meio para o lado esquerdo do Bebeto e direito do goleiro. Ele meteria lá naquele canto tranquilamente, só que ela pegou com muito efeito. Agora, eu achei impedimento aqui, porque o Bebeto estava no campo do Santos. Eu também achei, ele saiu do campo do Santos e entrou no campo do Vasco. Depois saiu correndo. Exatamente. Então, ele tinha voltado de impedimento. Olha aí, Giovanni. Olha, Giovanni. Amançou. Vai chegando, foge o Edmundo lá, pelo lado esquerdo do campo. Bebeto. Do lado de cá pro Cássio. Bem, bem colocado o filhinho. Foi pau. Pau do Giovanni. Uma notícia de seleção brasileira. A seleção vai ser convocada no próximo dia 30, para o jogo do dia 16 de julho, no Parque dos Príncipes, contra a França. Depois o Brasil vai jogar aquele quadrangular nos Estados Unidos, com a Argentina e Estados Unidos. E México. Olha o Paulinho. Paulinho, 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 Paulinho. Que pintura. A jogada começou aqui pela esquerda. O Paulinho deu de calcanhar para o Almir. Repare só. O Almir bateu de pé esquerdo, no peito. E de primeira, o Paulinho botou lá no cantinho esquerdo do Regi. Na marca de 38. 38. Segundo tempo, aqui no Maracanã, tudo igual. Vasco 3, Bebeto 3 vezes, Santos 3, Paulinho 3 vezes. E um grande jogo, um jogo de gols bonitos, de gols bem feitos, pelos artilheiros do Campeonato Brasileiro agora. Bebeto é o número 1, e o Paulinho está em segundo lugar com o Chicão, com 12 gols. Bebeto está com 16. Agora, se não surtiu muito efeito, meu caro Gerson, a entrada do Serginho, lá pela ponta direita, porque ele fica muito isolado, e um só marca o Serginho tranquilamente. Olha aí, olha aí o Cacho, bateu para trás. Sergio. A vinda do Almir para o meio do campo, do Santos, deu uma outra vida para o meio do campo. Tanto que o Almir participou da jogada desse terceiro gol do Paulinho. Exatamente, ele é habilidoso, tá certo? Ele compõe bem o meio do campo, agora ele sabe chegar. A arrancada dele é de atacante, não é nem de meio do campo, mas só que ele é habilidoso e pode jogar no meio do campo. Perfeito, ele. Sorato em lugar de Giovani, Sorato tem a camisa do Vasco, número 16, Giovani cansou. A cobrança com o Cássio. Baixinho, baixinho, baixinho. Tem direito a outro estanteio, ou é arremesso lateral. Ô Tércio, você que estava pedindo um grande jogo, olha aí, um grande jogo, olha aí. Você queria que o segundo tempo fosse tão bom quanto o primeiro, foi melhor. Hein? Haja coração. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. A reposição com Flavinho. Olha o Guga. Foi falta do Cássio em cima dele. Cobrança com Flavinho. Quarenta, quarenta. Segundo tempo, três a três, tudo igual, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Três para o Vasco Bebeto, três para o Santos. Paulinho. Seis gols de excepcional feitura. Olha aí, olha aí o Serginho. Amansou. Botou na frente. Eduardo em cima dele. A sobra é do Bismarck. Luizinho tentou tocar para o Eduardo, a reposição é para o Santos. Tem Almir. Ainda Almir. Está impedido, está impedido, não vale mais nada. Bandeirantes, o canal Olímpico. Olha aí o Edmundo. Botou na frente e levou. Ainda atenta Edmundo. Ganhou o escanteio. Lá pela ponta esquerda. Quem vai lá para a Coprância é o próprio Edmundo. Quarenta e um, quase quarenta e dois. Tem o jogador do Santos caído ali. Parece o Dinho. Está sendo atendido pelo Pedro Paulo. Cãibra. Cãibra. É o Dinho, é o Dinho. Agora sim a cobrança com o Edmundo. Vem bola para a área. Sentava de cabeça o Flávio. É só reposição. Vai todo mundo lá reclamar? Que foi escanteio. Mas eu tive a impressão de que foi tiro de meta mesmo. E é só reposição. Com o goleiro Sérgio. Olha aí, repare na repetição. O Flávio sobe. Não, me parece que o Vasco, a reclamação do Vasco era procedente. Procedia. Procedia. O último a tocar na bola foi o Pedro Paulo. Eduardo. A bola não chegou no Edmundo. Olha aí o Bernardo. Do lado de cá o Flavinho. Tem o Cilinho. Olha o Guga. A reposição é do Santos, hein? Pode deixar aí, Tinho. Ah, tá certo. É só arremesso lateral. Bandeirantes. O canal olímpico. Reposição com o Flavinho. Não, chegou no Almir. Tirou o Flavio. Olha o Cilinho. Pé esquerdo. Tranquilo, Regis. Esse é Alexandre Torres. Flávio. Bismarck, Flávio. Agora Torres. Novamente Bismarck. Tem Castro aqui pelo lado direito. Bismarck, Tinho. Esse é Luizinho. Fásco que é jogo. Mesmo aos 44. Olha lá na frente o Bebeto. Cuidado. Bateu pra trás. Quase, 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 quase. Onde o Bebeto bota o pé na jogada, quase que o Sorato chega a tempo. Bernardo é quem salvou por trás do jogador Sorato. Olha o Cássio. Bismarck botou na área. Quase que ela chega no Bebeto outra vez, hein? E o Santos tira de qualquer maneira. Serginho faz correr. A cobertura do Tinho é absolutamente perfeita. Olha o Flávio aí. Por cobertura pro Cássio. Vasco que é jogo. Ainda o Cássio. Foi pau, foi pau. Do Flavinho. 45 e 12. Já estamos nos acréscimos. O Vasco parte pra cima. Repare só. O Márcio Rezende de Freitas já consulta o cronômetro. E o Bismarck quer a bola. Olha o Sérgio preocupado lá. Encostado no poste esquerdo. Vai levantar. Bismarck. Bateu pra trás. Recebeu de volta. Agora sim. Botou pra área. Já não valia mais nada. Houve falta. Quem chegava lá era o Alexandre Torres. Essa é o tipo da falta, não é, Gerson? Perigo de gol. 3 a 3. Vamos garantir pra não complicar ninguém. Exatamente. Mas o banco do Santos já tá quase dentro do campo. Agora o Sérgio não sai do gol. A bola pinta ali pela pequena área e tal. E ele fica... Tem que sair, mano. O Sérgio botando pra frente. E é fim de papo aqui no Maracanã. Tudo igual. 3 a 3. Tá com você, ele...